Diene, você falou que está sem o carro há dois meses, como é que está a expectativa antes de receber o seu Uno novamente? A expectativa são só as melhores, de vir um carro novo, zerinho, brilhando, novinho, porque a gente tem até o cheirinho de novo. Pouco depois de conversar com nossa equipe, Diene reencontrou o Uno em 1994, que tem o apelido de Unex. Os dois meses sem o carro foram por um bom motivo. Ela trabalha na farmacêutica Cimédia, em Pouso Alegre, e ganhou a restauração do veículo na campanha de Natal da empresa em 2022. O desejo se transformou em realidade, e o carro foi restaurado e entregue à bióloga nesta terça-feira. Ah, eu estou muito feliz. Gostei demais, tenho detalhe amarelo, as rodas, eu estou muito feliz, de verdade, muito mesmo. Conta pra gente como que ele estava antes. Ah, ele estava judiado, judiação. Estava bem riscado, maltratado. Agora ele está novinho, está brilhando, olha que lindo, maravilhoso. Adorei. Notou muitos detalhes diferentes? Ah, muitos. Quais? As rodas, o detalhezinho amarelo, o estofado de dentro, a parte de dentro, o tapete, que estava sem o tapete. Diene entrou no trabalho durante a madrugada em 2021 e estacionou o Uno em frente à Cimed. Quando ela saiu, não encontrou mais o carro. A polícia militar conseguiu recuperar o veículo no mesmo dia, já abandonado e depenado. É, bem riscado, sem a bateria, sem os tapetes, sem o rádio, o painel estava quebrado também. Estava sem as rodas? Estava sem as rodas, levaram o pneu, tudo, não deixaram sem nada. Com a ajuda dos amigos, você acabou fazendo uma rifa. Conseguiu aí colocar algumas peças para que o carro pudesse funcionar? Sim, na verdade o pessoal do ICM fez a rifa, surpresa, eu nem estava sabendo de nada. E com o dinheiro, aí a gente conseguiu comprar pelo menos o essencial para poder ele voltar a andar e a gente continuar usando. Ela só não esperava que um pedido deixado na árvore de Natal da empresa, onde trabalha, fosse trazer de volta a restauração, que deixou o carro com os aspectos originais e muito mais preservado do que estava. A restauração custou cerca de 30 mil reais, mais que o triplo do valor de venda desse carro. Tudo conduzido pelo astro designer Eric Chibata, que cuida da frota da empresa de veículos e aeronaves do presidente da CIMED, João Adib. Carla, vice-presidente da farmacêutica, explica que a história de dinheiro chamou a atenção e por isso ela foi escolhida para ganhar esse presente. Primeiro porque a família já gosta bastante de carro e a gente tem aqui um astro designer que ele sempre falou, putz, um dia eu quero fazer uma reforma de um carro. E na hora que veio o pedido a gente falou assim, não, esse ano nós vamos reformar o carro. Agora, como que foi colocar esse projeto em prática? Olha, a gente não imaginava, né Eric? Não, não imaginava, porque a gente viu o carro e tinha coisas de manchas de sol e um monte de coisa. Falou que tinha ferrugem. Tinha ferrugem, não, mas a hora que a gente detalhou, que a gente foi ver o que tinha, tinha ferrugem por baixo, tinha muita coisa para fazer. Então era cada dia descobrindo uma coisa nova, falando, meu Carla, pelo amor de Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E a Carla vai, faz, tem que entregar logo, coitada de Anne. Mas no final deu tudo certo. A gente fez os melhores lugares de São Paulo, as oficinas mais premium que a gente tem lá em São Paulo. Com parceiros nossos também. Com parceiros que ajudaram muito, entraram na causa com a gente e ajudaram a fazer isso tudo acontecer. E entre as alterações, um dos aspectos foi alterar, por exemplo, as rodas. A roda do Uno 2023, né? Tinha que ser do carro novo, né? E teve o detalhe que ela não queria que mudasse muita coisa, ela queria que ele continuasse prata. É verdade. Aham, sim, ela queria o carro dela, né? É, com certeza. De cara eu queria fazer ele amarelo. Cara, aí eu falei, não, então pelo menos a faixa, igual do Rolls Royce, amarela, eu vou pôr aqui nesse Uno. Aí a Carla falou, não, tudo bem, pode fazer. E agora como que você sente em ser o artista que viu parte de um sonho de Natal realizado? Ah, é demais, assim, é fenomenal. Acho que o importante é isso, que os carros que a gente consegue fazer pra todo mundo e é o serviço, o mesmo serviço, não importa pra quem é, o valor e o que vai fazer. Mas assim, o carro é uma coisa que todo mundo gosta, eu adoro, acho que tem um valor sentimental. Quanto vale esse sonho? Muito, muito, não tem preço. Parabéns, Netona. Obrigado. E pra vocês agora também serve de inspiração pra muitos outros projetos. Tá chegando daqui a pouco, né? Nós já estamos aí começando setembro daqui a pouquinho. Então a gente consegue, a primeira rodada deve sair na primeira semana de novembro. A galera tem aí uns 15, 20 dias pra inscrever os seus desejos. A gente mais 15 dias pra escolher. E quem sabe vocês vão estar aqui realizando mais um desejo, se Deus quiser. E quem sabe vocês vão estar aqui.